Eu não posso perder a oportunidade de falar com o senhor uma demanda, que acho que a gente pode chamar assim, de 99,9% dos jovens que querem ser militares. Por quê? O que é que acontece? Hoje nós temos os limites de idade nos concursos militares. Por exemplo, no concurso da ESA, na parte geral, nós temos uma idade máxima de 24 anos de idade, para o militar ingressar. No concurso da ESP-SEX, o limite de idade são 22 anos. E um forte desejo dos jovens que nos acompanham, e eu compartilho dessa visão com eles, é que o limite de idade da ESP-SEX, de repente, poderia ser igualado ao limite de idade da ESA. Porque ambos os militares vão poder passar 35 anos na carreira. E como o senhor falou, muitos militares, muitos oficiais, eles acabam passando mais de 35 anos nas Forças Armadas. E eu queria perguntar para o senhor, será que existiria essa possibilidade de se pensar em igualar esse limite de idade da ESP-SEX e da ESA? E quem poderia fazer isso? É uma indicação que eu tenho certeza que todos os jovens queriam passar para o senhor. Essa é uma decisão, Thiago, muitas pessoas me pedem para que as idades e os limites possam ser aumentados. Ainda mais agora, que muitas vezes a pessoa com determinada idade, 60 anos, 65 anos, ainda tem uma capacidade física muito positiva. O que a ESA verifica é, com esse jovem que nós citamos, de 22 anos, para ingresso na preparatória, é que ele vai ter ainda pela frente, no mínimo, 35 anos. Então, quando você soma a idade de 22 anos mais 35 anos, nós vamos estar com 57 anos. E o comandante que seria o coronel e um comandante de batalhão tem que carregar a mochila, tem que fazer a corrida na frente da tropa, tem que estar dando a referência aos soldados da tropa. Então, no momento, o exército julgou que essa era uma idade adequada para o oficial. Para o médico, já que o médico ainda vai entrar depois que se formou na medicina, a idade já é maior, deve estar em torno de 34 anos. Em torno disso, isso tudo está no site. 32 agora, general. 30? E 2 para o generalista e 35 para o especialista. Isso, então, você verifica que são dados, e por que que é 32 e 35? Porque o especialista, o residente, vai levar 3 anos de residência. Então, ele raciocina que esses 35 anos de idade, mais 35 anos na carreira, ele vai estar beirando 70 anos. Então, é uma idade que já estaria adequada. Por isso que eles não aumentam ainda mais essa idade. Existem algumas pessoas que dizem, não, mas o médico, o cirurgião, ele muitas vezes com uma idade além de 70 anos, ele tem plenas condições de fazer a gestão de um hospital, de uma atividade, e realmente, nada contradiz isso. Tanto que os generais, no meu caso, por exemplo, eu fiquei 44 anos. Então, você imagina que você vai somar naquela idade esse valor. E eu sei também que existe uma diferença entre marinha, exército e aeronáutico. Muitos me perguntam, eu não podia padronizar, mas eu vou estimular o comandante do Exército, o ministro da Defesa, a buscar se está sempre estudando para verificar e adequar da melhor forma possível. Você repara que, para entrar na preparatória, a pessoa pode fazer o exame até 22. Ele vai concluir o ensino médio com 17 e 18, alguns até com 16. Então, ele vai ter uma oportunidade de pelo menos cinco anos tentando entrar na escola preparatória de cadeias. Me parece um volume de tentativas adequada a esse ingresso. Mas é muito válido. E eu, tendo a oportunidade, vou comentar com o comandante do Exército, que, numa live, um grupo de jovens estimulou para que o Exército estudasse a viabilidade de ter uma idade mais avançada para ingresso na força. Mas, a grosso modo, seria isso daí. Se você somar 44 mais 22 anos, você vai ver que a pessoa vai estar numa idade adequada para uma aposentadoria. E o que eu percebo, general, é que a maioria dos jovens, a demanda deles, o grande sonho deles, era que se igualasse a idade da ESP-Sex com a da ESA. Então, eu percebo que poucos jovens gostariam que, por exemplo, que a idade da ESP-Sex fosse 30 anos. Porque a gente entende exatamente isso que o senhor falou. Mas, por exemplo, será que não seria possível, e aí é uma colocação, é um pedido que eu faço para o senhor, em nome de todos esses jovens, será que não seria possível o Exército igualar a ESP-Sex, a ESA? Mas, repara, Tiago, eu vou para tudo. O Exército é muito racional, é muito certinho. A ESA é um ano. Então, esse jovem que tem essa idade, ele vai com 27, mais um ano, com 28 anos, ele já vai estar nas atividades. A preparatória é um ano de preparatória, mais quatro de academia, o que dá cinco anos. Se você somar nos 22 mais cinco, os dois estariam entrando na tropa com uma idade semelhante. Então, por isso que existe uma idade para a ESA e uma idade para a preparatória. Simplesmente porque o tempo que uma vai levar é diferente do tempo que a outra vai levar, mas ambos vão chegar na tropa com uma faixa etária de 27, 28 anos. Entendi. E aí E aí E aí E aí